Inês Heredia estreou-se no mundo da maternidade no dia 27 de dezembro, data do seu aniversário. Esta quarta-feira, 27 de março, os gêmeos Luís e Tomás comemoram três meses de vida e a atriz, como uma mamba-badaquia, não poderia deixar passar em branco o dia especial. Três meses meus gordos, legendou uma fotografia amorosa dos bebés que publicou no Instagram. Vestidos de igual, os meninos surgem com braços apoiados um no outro e desfecha na boca. Os fãs ficaram totalmente derretidos com a imagem e várias foram as mensagens simpáticas deixadas na caixa de comentários. Tão bom, não sigo então, amorosos, que fofos, estão iguais, deliciosos, e fiofrago do braço são alguns dos exemplos. Ninguém te prepara para esta viagem. Estou-me a descobrir. Desde que foi mãe, Inês Heredia está mais feliz do que nunca. No passado dia 9 de março a atriz marcou presença no segundo dia da edição da Moda Lisboa, ao lado da mulher, Gabriela Sobral, e foi aí que nos falou sobre a primeira experiência no mundo da maternidade. A atriz confessou não saber que era capaz de amar desta maneira. Ninguém te prepara para esta viagem. Estou-me a descobrir. Vais aos limites de tudo? Eu estou completamente extasiada. Ainda não tenho palavras para o que estou a viver, disse. Habituada a estar sempre perto dos bebés, a cantora revelou-nos que, quando está longe, ainda que por poucas horas, está sempre a pedir fotografias a quem fica a tomar conta deles. Estou sempre a perguntar se já fizeram com o cop, se não fizeram com o cop, se comerão bem, se comerão tudo, quanto é que cada um bebeu, estou o tempo todo a perguntar, brincou. Mas confio-me muito, são os meus pais, têm sido uns avós inacreditáveis. Temos uma estrutura enorme à volta. Contudo, tanto Inês Herédia como Gabriela Sobral afirmam que ficar com eles a denomir só a avó, mandatis. Só confiamos na avó. Em tom de brincadeira, a artista disse-nos que os seus filhos são os preferidos dos avós. Do lado da minha mãe são os primeiros netos. E gênios também são os primeiros. O sonho do meu avô era que alguém tivesse gêmeos. É diferente. O sonho do meu avô era que alguém tivesse gêmeos.